Ainda sobre as prisões dos terroristas que estariam ligados ao Hezbollah, o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg, afirmou que a comunidade judaica poderia ser o primeiro alvo, mas não acredita que seria o último. É uma luta entre o mundo livre e o mundo absolutista, o mundo que é financiado pelo Irã. A comunidade judaica poderia ser o primeiro alvo, mas ela não é o único. Está em nome, está em xeque a democracia, a liberdade, a boa convivência e, sobretudo, a autonomia dos seres humanos.